que o menino Jesus seja estrela que te guie ao longo do deserto da vida e quantas vezes nossa vida parece um verdadeiro deserto para qualquer lado que olhamos só problemas quando os habitantes do deserto precisam sair à noite eles não olham para a areia mas eles olham para o céu buscando as estrelas assim nós também devemos fazer em meio as dificuldades e provações devemos buscar a estrela e para a guia de nossa vida o menino Jesus é o nome da casa da filha hora de respirar da santa coisa assim ser o lado de joia maria pode ser boa na alta amém 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 amém